E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma série aqui do canal, a gente vai estar zerando o Bioshock Infinity Esse que é o terceiro jogo da franquia, mas ele se passa antes dos Bioshocks Então galera, eu espero, sério, espero que esse jogo não esteja bugado igual Bioshock 2 E que ele não vai crachar, né? Vamos estar jogando aqui a primeira... o começo do jogo, né? E vamos ver... eita, dei um arrotão, caralho Beleza, dificuldade, fácil, médio, vamos no médio, vai A gente vai estar jogando aqui a primeira parte do jogo, o começo do jogo E eu estou ansioso para zerar esse jogo Ah, isso é coisa de DLC, mano? Você se travou o olho de Comstock? Eita A mente do paciente irá lutar desesperadamente para criar memórias Onde ele não existe Caramba De 912, costa do Maine Você vai só sentar lá? Como comparado com o que? Estar? Não estando, roando Rando? Eu não planejava isso Então você espera que eu me mostre o problema? Não, mas eu espero que você faça todo o roando E por que isso? Venho aqui foi a sua ideia Minha ideia? Eu fiz muito claro que eu não acredito no exercício O roando? Não Imagina que isso é um exercício maravilhoso Então o que? O todo o experimento Excuse-me How much longer? Uma vai para um experimento sabendo que uma pode errar Mas não é um experimento sabendo que uma pode errar Can we get back to the rowing? Eu sugiro que você não vai chegar lá Mas eu não vou chegar lá Não, eu meia que eu gostaria muito se você pudesse Talvez você devem perguntar Eu imagino que ele tem mais interessado em chegar lá do que eu Eu acho que ele faz Mas não tem problema em perguntar Por que não? Porque ele não cresce Ele não cresce? Não Ele não cresce Ah, eu entendo o que você quer dizer Nós chegamos Opa Ei, se não é o farol do primeiro do Bioshock Esse daqui Parece mesmo, né? Acho que não é não, só parece Ele vai Eventualmente Eu acho que ele vai Subir escada Vambora É, não é o mesmo Chow vai dizer quando ele vai voltar Com essa cadeira Isso pode dar o seu conforto Isso é algo que nós podemos concordar Ei Alguém me conhece aqui? Eu certeza vou esperar Isso parece que é um lugar de medo de ser estrelado Eu acho que tem alguém dentro Só largar a gente aqui e for embora Bom, esse lugar aqui Ele não é o do Bioshock 1 e 2 Eu creio Costa do Maine Acho que não é na Não ficava na costa do Maine O farol do Bioshock 1 e 2 Acho que ele ficava no oceano No meio do oceano Desculpe, é o Booker DeWitt Eu acho que você está esperando me Espera aí Eu já abri a porta Deixa eu dar uma olhada aqui do lado Aqui Nada aqui Booker DeWitt Traga-nos a menina E apague seu débito Essa é sua última chance Eu tenho que usar a bacia Eu tenho que usar a bacia Para limpar dos pecados Não tem legenda das artes escritas Ah, peraí Era para ter legenda Era para ter uma legenda de arte Um objeto É, isso mesmo Pronto De seus pecados Eu irei e vos lavar Ah Demite Traga-nos a garota E quite sua dívida Essa é a sua última chance Ah Ligamos a legendinha das artes Basculhar barril Vambora Por que? Tem alguém aqui? Olá Algumas artes tem uma Ele está a caminho Você precisa impedi-lo É para mim esse bilhete? México Arizona Ah O Maine é aqui em cima Se eu não me engano A costa do Maine Bem no pontinho ali em cima Será que era para mim? Tipo Eu estava a caminho Estavam me esperando Rádio parou de tocar Ó A água quente da pia Caramba Caramba Não está traduzido Algumas Algumas Alguns versículos São versículos bíblicos Isso Não tem como traduzir Versículo bíblico Direto para o português Tem palavras Que não Ficam Uma águia Não nos desaponte Mano Quem é esse cara que está morto ali Velho In new Eden soil Shall I plant Plant tree Nossa Plantarei a ti No novo solo do Eden Uma parada assim Caramba Tem coisas que só não estão traduzidas Vamos dar uma volta aqui No farol Para dar uma olhada Ah é A costa dos Estados Unidos Aqui Então definitivamente Não é o mesmo lugar Do Bioshock Do Bioshock 1 e 2 Pera É Eu acho que era Ih Tem uma ordem Ah tá Pergaminho Pergaminho Uma vez Oi Oi Eita porra Caralho Porra é essa Eita porra Beleza 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 Ok, vamos sentar na cadeira, né? Ok, vamos sentar. Não, não, não. 3, 2, 1. Atenção, atenção. Ok, vamos sentar. 5 mil feet. 10 mil feet. 15 mil feet. Hallelujah. Nossa, mano. Nossa, mano. Por que, gente? Cara, por que não fazem mais jogos assim, mano? Não tem mais jogos assim. Não tem mais jogos assim. Então a comunidade do Bioshock Infinity, ela é religiosa? Enquanto a comunidade dos primeiros jogos, ela era completamente ateia e anarco-capitalista, né? Do ponto de vista... De como as coisas eram. Eles têm até um profeta, mano. O profeta irá liderar o povo ao Novo Éden. Águia de prata. O dinheiro dos caras é uma águia... A semente do profeta sentará no trono e afogará em chamas as montanhas do homem. Caramba! É pra cá mesmo que eu tenho que vir? É pra cá mesmo que eu tenho que vir. O que é isso, mano? Acordeiro, é o futuro da nossa cidade. O que é esse cara aqui? Desculpe-me, onde eu estou? O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? Ou o que é o próximo que nós vamos ver até o dia de julgamento. Eu tenho que manter essas perguntas para mim mesmo, ou seja, eu quero ser maio. Caralho! E em meu ventre crescerá a semente do profeta. O que é essa mulher? Ah, um Vox. Igual no primeiro. Ah, acabou. Não tinha legenda a voz dela falando. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, não tinha. Ou bugou, ou bugou, e não teve legenda dessa fala do negócio ali, provavelmente. Acho que é pra descer. Vamos descer. Que é isso, mano? Se o trabalho... Seja ... Se a vida Se a vida E não saíram os inimigos que não saíram. Eu vou ser batizado! Eu só preciso passar para a cidade. Brato, o único caminho para a Colômbia é através de a reabrata nas ruas do batismo. Você será batizado, irmão? Ah, eu não vou conseguir passar sem ser batizado. Ei! Eu te abençoo em nome de nosso profeta, em nome de nossos fundadores e em nome de nosso Senhor! Eu não sei, irmãs e irmãs, mas esse não se parece para mim. Caralho! Cara, que doideira, velho! Quem está lá? Quem está lá? Traga-nos a garrafa e peça o dedo! O que você quer? Temos um negócio com o DeWitt! Abre essa porta agora! Eu te disse! Eu não vou fazer isso! Vai embora! Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Eu abro a porta ou não? Eu não tenho... Nossa! Que porra é essa? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O Jardim do Novo... O Jardim do Novo... O Jardim do Novo... Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, e George Washington. Nossa, o povo de Colúmbia então é o oposto de Rapture. Eles têm pais fundadores. Eles têm pais fundadores, eles têm a sua própria religião. Eu comi uma maçã estragada ali, mano. Minha vida diminuiu. Ele que cruzei a Delávera, com o esforço e o esforço de anjos, veja sobre mim e lhe me dê força. Vem me desistir da minha mente do medo e do medo. Com a sua mão, com a sua mão, com a sua mão. Com a sua mão. Com a sua mão. Com a sua mão. Não significa que não tenha uma grande maioria de fãs. Tudo bem, ainda tem uma garota para encontrar. Nossa, mano. Eu sei, Sr. Vassanior. O que aconteceu? Eu acho que nós pudemos ter alguma coisa aqui na chuva. É terrível! Olá, podemos ver. Tem cachorro quente, mano. Um dia perfeito para a celebração. Segue o transcripto do profeta recentemente adressado a vocês, pessoas colombianas, sobre a desculpa de nossa querida senhora Comstock, nossa querida mãe de desculpa. Essa vida é como o Rapture deveria ser. Não há espaço para preferência, apenas a responsabilidade. Isso é como o Rapture deveria ser. Tudo bem, eu te digo. Dizem que ele é para a fé, a família e a família. Quem poderia ser contra tudo isso? Pera, tem que ir para lá. Mas vamos vir para cá primeiro. Como eu estava querendo falar. Isso é como o Rapture deveria ser se eu não tivesse tido tanta merda. Se eu não tivesse saído do controle. Nunca escute um artista, meu querido amigo. Eles são um lugar temperamental e irrelevável para um homem. Eu lhe disse que o parque está muito longe atrás do schedule. A terra está sem terminada. A estatua não chegou. A fonte está cheia de água, por Deus. Por Deus. Mesmo as marigolas ainda estão não plantadas. O que é isso aqui? Tudo o trabalho que deveria ter sido... Beleza. Beleza. Você sabe o que ele me disse? Ele disse que estava cansado. Que o trabalho estava levando muito de ele. Eu disse, bom Deus, cara. E então, o Archangel mostrou uma visão. Uma cidade. Lighter que o ar. Eu lhe pedi. Por que você mostrou isso para mim, Archangel? Eu não sou um homem forte. Eu não sou um homem forte. Eu não sou um homem frio. Eu não sou um homem frio. E ela me disse a coisa mais maravilhosa. Você é certo, profeta. Mas se a graça está dentro do coração de um tipo de você, como alguém não pode ver isso em si mesmo? É, esses voxphones não estão traduzidos. Então tem que prestar bem atenção na hora que for ouvir. Nossa, mano. Que jogo bonito, galera. Isso aqui era um jogo de Xbox 360, tá, galera? Se eu não me engano. Nossa, mano. Olha o cavalo. Uma passeata. Nossa. Nossa, mano. Mas foi o Miracle Child, o lamb, que é o futuro da nossa cidade. Por que o povo que disse que ela na torre irá levar o sonho abaixo para a justiça. Caramba, mano. Cara, por que não existem mais jogos assim, cara? 1912. Isso é muito antes do primeiro Bioshock, ó. Isso é muito antes. Caralho. É isso, cara. Vamos dar uma olhada aqui, não tem nada pra gente pegar aqui. É a sua honra que está em jogo, coloque dinheiro na cesta que os fundadores abençoem. Beleza, não, eu vou pegar. O que é isso aqui? Dá pra ver aqui? Outro Cinescópio. Caramba, cuidado com o Fausto Pastor. Porra. É pra onde? É pra lá? Nossa, eu quero dar mais uma explorada, mano. Olha isso, cara! O que é isso aqui? Mano! Oh, God only knows what I'd be without you Oh, I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you Without you Without you Would you care for a boutonniere? We're raising money for the girls Patriotic League Maybe next time You'd look dashing with one in your lapel Come back if you change your mind Beleza, a mulher tá vendendo flores Ah, eu queria comprar, vai Eu tenho dinheirinho pra comprar, mas deixa pra lá, vai Compraria pra ajudar O que que elas tão brigando? É... Ah, não deu pra... Não deu pra... Eu não fiz atenção direito na hora que a menina falou Alguma coisa de garotas, patriótica de garotas Não deu pra ver Opa Acabou Acabou É, os Vox, esses registros não tão com legenda né, infelizmente Mas quem manja de inglês aí, preste atenção Crianças, mano E não são Little Sisters Vambora Ok Ok DeWitt, stop Não alerte Comstock em sua presença, stop O que você faz, não escolha o número 77 Stop Ok 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 É, me mandaram um telegrama pra não pegar o número 77 Como assim não pegar o número 77? O que que dá pra ver aqui? Uai 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 O pessoal que tava aqui sumiu Tinha um cara com uma mulher aqui fazendo malabarima e ele sumiu Olha 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 Se eu te disser um homem, eu vou coisar um tom de estalho. Olá, amigo! Bem, amigos, eu estou aqui hoje. Você quer me levar por aqui, amigo? As ruas estão fechadas para a sua segurança, cara. Estão preparando as ferramentas da noite lá. Há suficiente de TNT lá para derrotar o Peking para o Reino Come. De novo. Estamos em um bloco. É melhor encontrar outra maneira. Beleza. Vamos ver esse daqui antes de ir ali dialogar. O que é que está acontecendo? É uma propaganda de cigarro. O que você tem que perguntar ao Sr. Jeremiah, para trazer para você essas maravilhosas. Praia-se a nossa profeta e praia-se a nossa cidade. O que é isso? É plasmídio? Se eu te disser um homem que poderia coisar o fogo do seu dedo agora. Você acredita-se? Se eu te disser um homem que poderia coisar um estalho de uma tona direto para o ar, você acredita-se? Bem, amigos, eu estou aqui hoje para contar. Essas não são as flutas de futebol. Essas não são as falhas longas contadas atrás da sala de pão. Não, senhor. Não, senhor. Essas são as grandes que eu estou falando. Como é você? Isso é tipo plasmídio, só que com outro nome. Vamos lá. É plasmídio, mano. Brincar de expulsar o diabo? Brincar de expulsar o diabo? Brincar de expulsar o diabo? Protei. E aí está o diabo número 1. Beleza, tem que acertar o diabo e não acertar a mulher. O diabo número 2. Uhul! Ele está na rua. E aí está o 3. Nós temos um ganho. Aqui você vai, amigo. E lembre-se, se você precisar de levantar, deslumar, deslumar ou deslumar, Bucking Bronco é a resposta. Caramba! Certo. Certo. Não, não, não. Não, não. Não, não assim. Não, não. Vinte! Caramba, pegamos o prêmio máximo Tem mais um aqui, ó Martelão, hein Oh E aí Acabou Acho que chega, né Vambora, vamos por aqui Tem mais um aqui? Não Ah, esse é o voxofone O que é um voxofone? O que é um voxofone? Exatamente isso Um recorde pessoal Ei, só para que seja claro Não estou pagando por isso Só uma demonstração, senhor Ok Só uma demonstração Vambora Eu tenho que caçar as coisas O que é um voxofone? O que é um voxofone? 20, consegui 20, consegui Daisy Fitzroy O que é um voxofone? 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 Um gigante, mano O que é um voxofone? O que é um voxofone? O que é um voxofone? Ah, aquela habilidade de Mind Control Que tem no Bioshock No Bioshock 1 e 2 Uma criança, mano Vou pegar aqui Eu ganhei um Com apenas um voxofone Eles são todos os olhos Press to turn Machines into allies Beleza Transformar máquinas em alinhados Olha Olha O que é um voxofone? Come on, me lhe O que é um voxofone? 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 Máquina de venda Kit de primeiros socorros Tá tudo no máximo que eu tenho Não preciso comprar nada Beleza Agora, nossa, olha isso, cara Mano, esse jogo é muito bonito Essa pequena beleza? Ah, a toda divisão tem que ter Se nós vamos aflutar a Vox Outro sistema de Skyline Nós temos que ter o melhor Ah, tem alguma abertura no grupo? Eu gostaria de bater uma Vox Que isso? O que é aquilo? Nossa criança brincando de... Madame Lutece Eu li todos os seus livros sobre as ciências Mamãe diz que não é uma ocupação adequada para uma mulher Mas eu acho que ela está orgulhosa de nossa inteligência É verdade que apenas você foi permitida visitar a garota na torre? Se a larga estiver solucionada, eu gostaria de conhecê-la Como nós tivéssemos muito em comum Muitos meados Com o que é o Constance? Hum, Constance Fields Quem é essa? Feira e Loteria de Columbia Por aqui Eita porra, a mesma marca que eu tenho na mão Você conhecerá o falso pastor por essa marca Mano, eu não consigo jogar esse jogo sem olhar tudo É muito bonito, cara, esse jogo O que é isso? A mulher tá me chamando Ih, o número 77 Não Me falaram Me falaram pra não pegar esse número Que isso, velho Que isso, velho Não, não vão jogar neles Agora, onde você conseguiu Não sei que isso faz você o backstab-se-nake-in-the-gras-False-Shepard? E nós não deixamos nenhum-False-Shepard em nosso grupo. Show'em o que temos plan, boys! Stop him! Stop him! Caralho, mano! Que loucura esse começo aqui! Meu Deus do céu! Fight like a man! Ele é muito a possessão! Toma! Opa, uma pistola Tá, vamos dar uma olhada por aqui antes de ir Fecharam aqui Pra eu não passar Cara, que começo Louco Eu tava impressionado com o gráfico Com a beleza da cidade E aí vem Do nada Uma luta E tudo muda Eu disse, Comstock Você vendê-los em paradise E os clientes esperam Serubs Para todos os lados Não menios No reino de Deus No reino de Deus Bem, eu tenho um homem Em Georgia Que lhe liga as tantas Negros convicts Que lhe liga as tantas Nossa senhora, quase morri porque eu tentei destruir a máquina. Beleza. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Quinte primeiros socorros. E aquele pessoal que tava preso aqui? Deixa eu voltar aqui. Não, não tá mais não. Vambora. Ué, não pegou, não roubou? Ah! Caramba! Ele jogou pra cura de novo aqui. Cacete! Ataque! Pegue o avião! É o avião! O avião não vai! Quem é esse tal de fireman que eles tão falando que vai vir? E aí O avião não vai! Vamos dar uma olhada aqui, antes de avançar. Está ficando frio. O que está acontecendo? Essa porra! Caralho, mano. Meu irmão. Outro plástico. Caralho. É a mesma coisa que um plasmídio, mano. Beleza. O cara queimou tudo. Como é que troca? Não! 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 Eu pensei em manipular o robô de novo, mas a gente já tá quase atravessando, vambora. Nossa cara, eu gostei muito do começo desse jogo. Faz muito tempo que eu não via nada sobre Bioshock Infinity, eu não me lembro do jogo ser tão incrível assim. Tem um começo tão bom assim. Bom, eu vou salvar o jogo aqui, galera. A gente já tá saindo da área, eu vou salvar o jogo aqui e a gente continua no próximo vídeo. Beleza, então, falou.